Olá meninas, olá meninos, hoje eu tô de volta com o meu vídeo e hoje eu vou fazer mais um vídeo que vocês me pediram muito no canal Que é, é Manoel e que o nome é Larissa Manoela, cover, hoje, vamos lá, pera, epa, epa, se vocês querem ver mais um capítulo de eu cantando Cover, Larissa Manoela, deixe muito like, a meta é 50 mil likes, 50 mil likes, 50 mil likes, 50 mil likes Bora lá pro vídeo e não se esqueça de se inscrever no meu canal ou na minha rede social que eu tô aqui Bora lá pro vídeo Hoje eu acordei pensando assim, o que que a vida faz por mim? Eu tenho só que agradecer Tenho tanto tempo pra sonhar E essa vontade de cantar me faz feliz sem perceber Obrigado só por me acordar E ver que tanto tempo pra estar com meus amigos E estudar com meus amigos Eu vou ficar Bom dia, paz Bom dia Bom dia, paz Ficar melhor nosso dia Bom dia, flor Bom dia Bom dia, amor Que é tudo o que eu mais queria Tchau pessoal, até o próximo vídeo Não se esqueça de se inscrever no meu canal E acompanhar todos os meus vídeos Beijo pessoal